Vamos pintar esse canhão do nada, ele é um caminhão amarelo, a cabine é amarela, da areia azul, isso aqui vai ser dessa cor, e o fogo é azul também, a janela também é azul, ok nos comentários coisas para eu desenhar nos próximos vídeos, se inscreve no canal e dá like.